Como investir em imóveis fazendo dívidas? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te explicar como é possível investir em imóveis e construir riqueza nesse mercado fazendo dívidas, ou melhor, usando empréstimos e usando financiamentos. E eu trago esse vídeo porque eu li, já faz um tempo, um artigo do Leandro Ávila onde ele fala sobre como ficar rico através de dívidas. E nesse artigo ele explica o ponto de vista dele e o ponto de vista de outros educadores financeiros como o Robert Kiyosaki, que eu falo muito aqui no canal das estratégias do Robert. E nesse artigo o Leandro traz esse assunto de uma forma bem interessante e eu vou trazer para esse vídeo aqui um exemplo que o Robert Kiyosaki dá em um dos livros dele que é o exemplo da esposa dele que começou investindo em imóveis comprando uma casa por R$ 45.000. Mas fica comigo que na metade, para o final desse vídeo, eu trago esse exemplo. Show de bola então, para começar a explicar esse vídeo e explicar como é possível investir em imóveis e construir riqueza nesse mercado através das dívidas, eu preciso te explicar que existem as dívidas boas e as dívidas ruins. O que são as dívidas boas? As dívidas boas são as dívidas que você faz para fazer um investimento. Imagina que você quer montar um restaurante, quer montar um negócio. Você vai lá, pega R$ 100.000 emprestado para fazer esse negócio e se esse negócio der certo, você vai ganhar dinheiro ao usar essa dívida como alavancagem. Agora, qual que é a dívida ruim? Então, existem as dívidas boas e as dívidas ruins e eu trago esses nomes aqui para ficar mais fácil de você entender. As dívidas ruins são aquelas que você faz para consumo próprio ou para consumo que você não necessariamente precisa consumir realmente. Então, imagina que você tem um carro bom e você quer trocar o seu carro, você quer melhorar o seu carro e você vai lá e faz uma dívida para comprar um carro melhor, para comprar um carro mais rápido, sem que você realmente necessite trocar de carro realmente. Então, essa é uma dívida para consumo próprio, comprando um passivo e essa aqui seria uma dívida ruim. Ou ainda, você vai lá e faz uma dívida para fazer uma viagem. Essa aqui também é uma dívida que seria um passivo que não coloca dinheiro no seu bolso. Show de bola! Então, você já sabe o que é uma dívida boa, onde você faz dívida para fazer um investimento e o que é uma dívida ruim. Agora, outra coisa interessante que você precisa entender é que, independente de você fazer uma dívida boa ou uma dívida ruim ou uma dívida para investimento ou uma dívida para consumo próprio, essas duas dívidas vão ter juros. Ou seja, você vai precisar pagar juros ou para o banco ou para quem emprestou dinheiro para você. A grande ideia é que, quando você faz um investimento com esse dinheiro que você pegou emprestado, o importante realmente é que esse investimento te traga mais juros do que os juros que você está pagando para quem emprestou esse dinheiro para você. Como assim, Rafael? Explica isso melhor. Vamos explicar, então. Imagina que você faça um empréstimo para montar um restaurante, como foi o exemplo que eu dei anteriormente. Nesse caso, vamos supor que você pegue R$100 mil emprestado a uma taxa de juros de 8% ao ano. Show de bola! Para você fazer um bom negócio com esse dinheiro, o retorno que você vai ter com esse restaurante, ele tem que ser maior do que 8% ao ano. Se for menor, significa que você vai estar perdendo dinheiro ao fazer esse negócio. Então, imagina que você tenha 20% ao ano de retorno com esse negócio que você fez ou com esse restaurante que você montou. Nesse caso, você pegou um empréstimo pagando 8% de juros ao ano e você está obtendo um retorno de 20% de juros ao ano nesse negócio. Uma coisa que o Leandro deixou bem claro lá no artigo dele foi que lá nos Estados Unidos, que é onde o Robert Kiyosaki faz os investimentos dele, os juros ao pegar o empréstimo são super baixos. Os juros talvez sejam de 2% ao ano, sendo que aqui no Brasil, os juros para pegar o empréstimo, independente se é para investimento ou se é para consumo próprio, nesses dois casos, os juros aqui no Brasil são mais altos. Nós temos um dos maiores juros da economia de todo o mundo. Então, basicamente, quando você for pegar o empréstimo para fazer o investimento, seja em imóveis, seja em um negócio próprio, em qualquer uma dessas situações, o que vai acontecer é que você precisa ter uma certeza muito grande de que o negócio que você vai fazer vai dar certo porque os nossos juros são muito altos. E aí, o negócio que você for fazer tem que dar juros maiores do que o que você está pagando para o banco ou para quem te emprestou esse dinheiro. Show de bola! Então, você já entendeu que existem dívidas boas e existem dívidas ruins. As dívidas boas podem fazer você enriquecer se você fizer bons investimentos com essas dívidas. E agora, eu quero te dar o exemplo da Kim Kiyosaki, que é a esposa do Robert Kiyosaki, e como que ela começou a investir em imóveis, comprando uma casa por 45 mil dólares, aonde ela tinha apenas 5 mil dólares para dar de entrada. E aí, ela pegou esses 5 mil e deu de entrada no imóvel, e os outros 40 mil, ela usou um financiamento. Nesse caso, esse financiamento, ela tinha que pagar uma mensalidade para o financiamento. Só que, o que a Kim fez com esse imóvel que ela comprou por 45 mil, aonde ela deu 5 mil de entrada e financiou os outros 40 mil? Ela deixou esse imóvel alugando. E aí, uma vez que esse imóvel ficou alugando, ela recebia um aluguel que era apenas 25 reais acima do valor que ela precisava pagar para o financiamento. Vamos lá, então. Eu não sei exatamente qual que era o valor do financiamento dela, e eu não sei exatamente quanto que ela recebia de aluguel, mas, no final, ela recebia 25 dólares a mais no aluguel do que no financiamento. Então, ela tinha um fluxo de caixa que nós chamamos de positivo. Positivo porque o valor que ela recebia de aluguel era um pouquinho maior do que o valor que ela tinha que pagar o financiamento. E aí, ela usava esse dinheiro para pagar o financiamento, e depois de alguns anos, esse imóvel ia se valorizando, e depois de uns anos, esse imóvel iria ser quitado pelo próprio inquilino, e esse imóvel que ela teria quitado, ela poderia vender por mais de 45 mil, e poderia fazer depois um outro investimento. Então, basicamente, o Robert Kiyosaki, ele usa muito essa estratégia, e ele deve ter influenciado bastante a sua esposa a usar essa estratégia também, de investir em imóveis usando um pouco de capital próprio e um pouco de financiamento, deixando esse imóvel para alocação, e o próprio inquilino do imóvel vai pagando o financiamento, e depois de um tempo, você tem aí um imóvel totalmente pago, e você pode fazer o próximo negócio. A Kim Kiyosaki, que é a esposa do Robert, ela fez esse processo várias e várias vezes. Nesse exemplo, foi o menor investimento que ela fez, então, a cada novo investimento que ela ia fazendo, ela ia aumentando a quantidade de imóveis que ela ia comprando, sendo que, hoje em dia, ela usa o mesmo processo de investimento, só que ao invés de usar 5 mil dólares de entrada, ela dá 1 milhão, 2 milhões de entrada, ao comprar um hotel, ao comprar um complexo de hotéis, por exemplo, e ela usa uma parte de financiamento, talvez 5 milhões, 10 milhões de financiamento, e a própria alocação desses hotéis vai pagando esse financiamento para ela. Então, deixa eu tentar resumir aqui para você. O Robert Kiyosaki e a Kim Kiyosaki, eles usam muito essa estratégia de comprar um imóvel, ou comprar vários imóveis, dando uma parcela muito pequena de entrada, e financiando o restante. Isso funciona muito bem para eles, porque os juros da economia dos Estados Unidos é super baixo, e porque eles são muito bons em encontrar excelentes oportunidades. E isso não quer dizer que aqui no Brasil isso não possa acontecer também. Existem vários investidores que eu já entrevistei, ou que eu já conheci, que já usaram esse tipo de estratégia aqui no Brasil. Vou tentar deixar algum link aqui na descrição de algumas das entrevistas que eu já fiz, ou de histórias que eu já contei, mas eu quero fazer uma ressalva muito grande. Quando você faz esse tipo de investimento usando empréstimos, o que acontece é que o risco do investimento que você está fazendo, ele aumenta muito mais, porque uma coisa é certa, investir com o seu próprio dinheiro já tem um certo risco. Imagina você investir com o dinheiro de outras pessoas. O que vai acontecer se o investimento não der muito certo, se ele não for realmente rentável? O que vai acontecer se você abrir um restaurante, pegando dinheiro emprestado, e esse restaurante não der certo? O que vai acontecer é que você vai ter uma dívida enorme, que você ainda vai precisar pagar. Então, quando você for usar alguma... Então, quando você for usar algum tipo de financiamento, ou empréstimo, para investir em imóveis, ou para investir em um negócio próprio, é super importante você ter um cuidado muito maior e ter uma certeza muito maior que esse negócio vai ser realmente lucrativo, que esse negócio vai realmente trazer bons retornos. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde eu te contei como é possível investir em imóveis fazendo dívidas, ou como é possível criar riqueza através de investimentos em imóveis, através de dívidas e através de financiamentos. E você pode usar esses conceitos para investir em outras coisas, como um restaurante ou como um negócio próprio, mas existem essas ressalvas, de que o risco que você está tomando aumenta, e que você pode ter, sim, uma rentabilidade muito maior no seu investimento, e você pode criar riqueza de forma muito mais rápida, se você souber o que você está fazendo. E é por isso que muitas vezes eu digo tanto que é preciso que você estude muito bem o mercado que você está entrando. Então, se você for entrar no ramo de restaurantes, é super importante você entender muito bem esse assunto para que você faça um bom negócio, mesmo que você pegue um financiamento para abrir esse negócio. Mas é isso então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com pelo menos um amigo seu que possa se beneficiar com esse tipo de informação. Por fim, se você quiser aprender como é possível investir em imóveis de forma mais segura, de forma mais lucrativa e de forma mais previsível. A minha sugestão é que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download do e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, onde eu te conto três grandes estratégias que você pode usar para fazer excelentes investimentos em imóveis. Mas é isso então, vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!